E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje a gente vai pro último quadro aqui do canal em que eu falo sobre tudo o que tem nos quatro parques da Disney. Então a gente já falou sobre o Hollywood Studios, sobre o Animal Kingdom, sobre o Epcot e agora vamos finalizar com o Magic Kingdom. Então tudo o que tem no Magic Kingdom você vai ver nesse vídeo aqui de hoje. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, ativa também as notificações pra você receber sempre os meus vídeos aqui no canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo! O Magic Kingdom é o primeiro de quatro parques temáticos construídos em Orlando. E ele foi inaugurado em 1º de outubro de 1971. Mas ele não foi o primeiro parque da Disney, tipo aquele primeirão mesmo. O primeiro parque da Disney foi construído lá na Califórnia e tem vídeo aqui no canal contando toda a história dele. Eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês. O Magic Kingdom de Orlando, ele surgiu pela necessidade de expandir o complexo da Disney. E tem vídeo também contando toda a história do Magic Kingdom de Orlando aqui no canal. Eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês também. Esse parque é totalmente clássico e dedicado aos contos de fadas da Disney. Seria muita loucura minha contar pra vocês cada detalhe que tem nesse parque, porque realmente são muitos detalhes. Então eu vou tentar resumir tudo aqui pra vocês nesse vídeo aqui. Começando que pra você chegar no parque, não é assim tipo, ah, cheguei lá no complexo, já cheguei no parque. Você tem que ir através de dois transportes. Ou o Fair Boat, que é um barco que te leva até a área do parque. Ou o Monorail, que é tipo um trem assim, meio metrô, que te leva até o parque também. E é por esses dois transportes que você vai poder voltar do parque da mesma forma. Como eu sempre digo, os parques da Disney, eles têm um símbolo, uma marca que os representa. O Animal Kingdom tem a Árvore da Vida, o Hollywood Studios tem a Tower of Terror, o Epcot tem a grande bola gigante de golf, que é a Spaceship Earth. E o Magic Kingdom não podia ser diferente. E ele tem, é óbvio, o Castelo da Cinderela. E esse ainda é um marco que meio que marca toda a Disney. Então quando você pensa em ir pra Disney, a primeira coisa que você pensa é o Castelo da Cinderela. Então ele não ficou só como um símbolo do Magic Kingdom, mas também como um símbolo de todo o complexo da Disney. Um dos maiores questionamentos das pessoas é o que tem dentro desse Castelo da Cinderela. Se dá pra entrar lá dentro, o que que tem, se dá pra você ver o castelo por dentro, enfim. Pegando um pedaço do castelo, existe um restaurante onde você pode fazer reserva e tudo mais. Aliás, é um dos restaurantes mais famosos lá da Disney, onde você pode fazer reserva e tomar café da manhã, almoço ou jantar com as princesas. Então você basicamente vai ter algumas princesas só pra você ir lá, pra tirar foto, conversar. Principalmente eu acho que é um restaurante muito bom pra criança. O nome desse restaurante é Cinderela's Royal Table. E eles servem assim comidas específicas pra café da manhã, almoço e jantar. E você pode fazer a sua reserva pelo My Disney Experience, que é um aplicativo da Disney e também pelo site da Disney. Fora isso, também existe um salão de beleza ali dentro do castelo, numa parte assim de baixo. Existe um salão de beleza chamado Bibbibob de Boutique, que é um salão de beleza especializado em transformar as meninas que vão visitar o parque em lindas princesas. Então é como se fosse realmente um salão de beleza. Fadas madrinhas que transformam as meninas em princesas. Então é super legal e vale super a pena se você tá indo com criança pequena. O que muita gente não sabe também é que dá sim pra você atravessar de um lado pro outro, tipo por dentro do castelo da Cinderela. O que acontece é que a maioria do tempo sempre tá acontecendo algum show na frente do castelo, então essa passagem sempre fica fechada. Mas tem determinados momentos do dia em que essa passagem fica aberta e aí você pode passar. E aí você pode passar da frente pra trás do castelo ou de trás pra frente do castelo, por dentro, né? Por aquela passagem. Lá tem vários azulejos também que formam murais, que contam a história da Cinderela que é muito legal de você ver também. E o castelo, embora ele pareça enorme, ele é muito menor do que ele parece. Isso porque tem várias táticas de perspectiva que eles adotaram na construção do castelo da Cinderela, principalmente pra que ele parecesse bem maior. Mas ele ainda continua sendo grande, ele tem 57,6 metros de altura. E pra completar esse castelo maravilhoso, ainda tem uma suíte super luxuosa, que fica no topo desse castelo. Aliás, dá pra você perceber onde fica a suíte? Quando você encontra três janelinhas ali no topo do castelo, que eu vou mostrar na imagem pra vocês. É lá que fica essa suíte e ela é super luxuosa, mas ela só abriga pessoas muito, muito famosas e tipo... São convidados super raros. O Magic Kingdom, ele tem seis áreas, que ele é dividido em seis áreas. Embora eu tenha muita coisa pra falar, enfim, eu vou tentar resumir tudo nesse vídeo. Bom, a primeira parte é Main Street USA, que é a grande avenida que a gente já dá de cara quando a gente entra no parque. Ela é linda e contém todas as lojas centralizadas bem nessa avenida. Então, as lojas vendem todos os artefatos típicos da Disney, pelúcias, vários doces também. Tem um Starbucks lá nessa área que eu adoro. E nessa Main Street também é um lugar onde você consegue encontrar diversos personagens. Que logo de cara, quando você entra no parque, tem uma pracinha onde sempre tem algum personagem diferente. E ultimamente também, a Disney sempre tem colocado personagens raros, assim. Que a gente não encontra geralmente, como por exemplo, personagens de filmes antigos da Disney, como Robin Hood, Espadeira Lei. Ou até mesmo personagens que são raros, como os de Zootopia e muitos outros, assim, que a gente pode encontrar nessa pracinha. Também na sua esquerda, você já encontra a Branca de Neve. E a sua direita tem um teatro onde fica o Mickey e a sininho pra você encontrar e tirar foto. Antigamente, o Mickey falava com as pessoas. Você podia falar com ele normalmente, que ele respondia com a voz dele mesmo. Mas hoje em dia, eu acredito que por problemas técnicos, o Mickey não fala mais. Quem sabe depois dessa quarentena o Mickey não volta falando, né? Em seguida, nós temos a área da Adventureland. A parte da Adventureland, ela é mais voltada para a exploração de terras estrangeiras. Então, ela é muito voltada pra florestas, para áreas mais selvagens e tudo mais. Assim como a primeira atração que tem lá, que é o Jungle Cruise. Que é basicamente uma jangada que você entra e aí você pode explorar um rio e vários animais animatrônicos que tem por esse passeio. Ele é bem tranquilinho, é bem mais voltado pra criança, mas é super legal de ir. É nessa área também que você encontra a atração do Aladdin, que são tapetes, assim, que ficam girando, assim. Bem pra criança mesmo. Eu sou do pensamento que se você for pra Disney, você tem que ir em tudo. E lá nessa área também você consegue encontrar os personagens do filme Aladdin. É Jasmine, o Aladdin, o Gênio, às vezes o Abu também você consegue encontrar. É nessa área também que você encontra a atração do Piratas do Caribe, que é uma das minhas atrações preferidas também. É cheio de bonecos animatrônicos que lembram muito os seres humanos. E você consegue também ver o boneco animatrônico do Jack Sparrow. E tem algumas quedinhas aí no meio também. E assim como aquele salão de beleza pras meninas do Bibi de Boba de Boutique, também tem um salão de belezas aqui nessa área, só voltada pra crianças, pra elas se transformarem em piratas. E ainda pode até participar de uma caça ao tesouro que tem lá nessa parte. Pra finalizar essa área, tem a primeira atração que usou bonecos animatrônicos da Disney, que é o Tiki Room, que é uma atração de pássaros e bonecos animatrônicos. Em seguida nós temos a área da Frontierland, que é uma área toda voltada pro Velho Oeste, cowboys e tudo mais. É uma área, tipo, parece que você sai de um mundo pro outro. É nessa área que fica uma das atrações mais famosas lá do Magic Kingdom também, que é a Splash Mountain. Ela é basicamente aquele Splash famoso, tem uma queda enorme e que vai água pra todo lado. E ela tem vários bonecos animatrônicos dentro dela também, como uma raposa, ursos, enfim, que são mais haipiras, sabe? Eles tocam uma musiquinha bem caipira e tudo mais, e é todo um cenário mais de interior. Tem também a Tom Sawyer Island, que é uma atração que sempre que eu vou tá fechada, mas é tipo uma exploração pelos cenários do romance de Mark Twain, que é As Aventuras de Tom Sawyer. Então é uma atração toda voltada, assim, pra esse lugar. Aqui também fica uma das minhas atrações preferidas, que é a Big Thunder Mountain. É uma montanha-russa toda voltada pro Velho Oeste também, de seca, sabe? Aquele negócio de deserto de Velho Oeste. E é uma montanha-russa voltada pra criança, mas que queridos adultos também se divertem, viu? Posso dizer isso com segurança pra vocês. Indo agora para a área da Liberty Square, uma vila colonial americana. Tanto que tem um restaurante que ele é todo voltado pro dia de ação de graças, então só tem comidas específicas desse momento. Nessa área também tem uma atração dos Muppets, que ela é toda voltada pra explicar a colonização da América de uma maneira leve e divertida. Nessa área fica uma atração que eu amo, 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 que é a Hunted Mansion. É uma atração que ela é toda inspirada naquele filme A Moção Mal Assombrada, com o Ed Murphy, sabe? Que é da Disney. Ela já existia antes, mas depois que o filme foi lançado, eles meio que adaptaram pra levar mesmo a história do filme. Ela é muito legal. Tem vídeo aqui no canal explicando sobre tudo dessa atração, como ela funciona, o que que tem nela e tudo mais. E eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês. E pra terminar, nessa área tem uma atração que se chama River Boat, que é tipo um barco, com vários andares, inclusive, que você passeia pelos rios americanos. Em seguida temos a Fantasyland, que essa área é voltada pra uma feira medieval, basicamente. Walt Disney disse que essa área é dedicada aos jovens de coração e àqueles que acreditam que quando você faz um desejo para uma estrela, seus sonhos se tornam realidade. Ou seja, essa é a área, basicamente, onde os contos de fadas acontecem. É aqui que fica o Castelo da Cinderela. Inclusive, quando você cruza de frente pra trás do castelo, você vai parar na Fantasyland. E aí você já dá de cara com um carrossel enorme, que é o carrossel do Príncipe Encantado. Muito lindo e gigante. É maravilhoso. Tem uma atração aqui também nessa área que se chama It's Small World, que é uma atração... Exatamente aquela atração que tem os bonequinhos cantando, que a música fica na cabeça. Que você vai por um barquinho, assim, passando e tem vários bonequinhos de crianças cantando. Enfim, é exatamente essa atração. E a música fica muito na cabeça. Tem também a atração da Alice nessa área, que você pode encontrar, assim, a Alice, o Chapeleiro. Nessa área também tem o Mickey's Filar Magic, que é um cinema 3D. E também tem uma atração do Peter Pan, que sempre tá cheia. Eu nunca consegui nessa atração. Mas ela é basicamente uma atração pra criança, que só conta a história do filme do Peter Pan. Não tem nada de radical. E é super simples, mas ela é uma das atrações mais clássicas do Magic Kingdom. Por isso ela tá sempre cheia. Nessa área também, porque você pode encontrar a maioria das princesas. Então é muito importante você ficar de olho. Inclusive é nessa área também que você consegue encontrar a Ariel. Que logo do lado dela já tem a atração dela. Você conhecendo toda a história de A Pequena Sereia, você entra num carrinho. E vai vendo toda a história e tal do filme. É muito legal, muito fofo. E depois de você encontrar a Pequena Sereia, é tipo, muito mágico. É onde você encontra também uma área da Bela e a Fera. Que é onde tem o castelo deles também. Que inclusive é onde tem o restaurante deles. Que é o Be Your Guest. Onde você pode jantar, almoçar, enfim. Fazer sua refeição. Você precisa reservar antes. Lá também tem uma taverna do Gastão. Onde você pode encontrar esse personagem também. Mas é uma área muito bonita de tirar várias fotos. E de conhecer vários personagens. Tem muita coisa nessa área. Inclusive uma montanha-russa dedicada a Branca de Neve e os Sete Anões. Que é a montanha-russa dos Sete Anões. E ela é muito legal. Um pouco parecida com a Big Thunder Mountain. Mas ela é mais voltada para o filme mesmo. Da Branca de Neve. Que inclusive você consegue ver os personagens depois no final da montanha-russa. Nessa área também tem uma atração do Dumbo. Que é muito parecida com a atração dos tapetes do Aladdin. Que é mais para criança. Onde você entra num Dumbo e fica voando assim. Girando e tudo mais. Super gostosa. Mas bem mais voltada para criança. E para finalizar. A gente tem a Tomorrowland. Que eu acho que... Com certeza deve ser a minha área preferida. Lá do Magic Kingdom. É uma área toda voltada para o futuro. Então lá você consegue ver várias atrações espaciais. Como por exemplo a atração do Buzz Lightyear. Que ela é basicamente um jogo. Que você entra num carrinho. E você e sua dupla tem que acertar vários alvos. E aí quem fizer a maior pontuação ganha. Bem parecida também com a Toy Story Mania. Mas com outro princípio e outros cenários. Assim é bem divertida também. Lá também tem um stand-up comedy dos Monstros S.A. Que se você não entende inglês. Pode ser que seja um pouco... Pode ser que não valha tanta pena. Porém ela é bem divertida para quem entende inglês. E quem vai entender as piadas e tudo mais. E são monstros contando várias piadas. Como termina o primeiro filme. Eles fazendo piadas ao invés de assustar as crianças. Também nessa área tem o Astro Orbiter. Que é uma atração muito legal. Que te dá uma visão diferenciada do parque. Ela fica bem em cima assim. Bem no alto. E é tipo vários foguetes que ficam dando a volta também. Mas dá para você ver o parque bem de cima. Assim é muito legal. E também nessa área que fica a querida Space Mountain. Né gente? Que é uma das montanhas-fussas que eu mais gosto lá na Disney. Ela é bem forte viu. Ela é uma montanha-russa no escuro. Então ela simula você viajando para o espaço. Ela é bem forte. Mas ela é super legal. É uma das minhas montanhas-fussas preferidas. Tem uma atração do Stitch também. Que se chama Stitchscape. Que é uma atração em que simula o Stitch escapando. E tudo mais. É meio que a fuga do Stitch. Nessa área também fica o Speedway. Que é uma atração como se fosse carrinho de autorama. Então dá para você ver as pistas de carrinho de controle remoto mesmo. Tem também o Transit Authority. Que é um trenzinho. Que fica rondando assim as partes superiores do parque. E para terminar tem o Carrossel do Progresso. Que é uma área toda voltada para a evolução da tecnologia no mundo. E também um fala bastante da Disney. Esse parque ele é repleto de shows por todo o parque. Basicamente tem vários shows na frente do castelo. Que acontecem de hora em hora. Também tem uma parada. Que é uma parade. Que toma conta de toda a Main Street. As avenidas centrais e ruas centrais do Magic Kingdom. Onde você pode ver diversos carros alegóricos. E vários personagens da Disney. Inclusive eles interagem com você. E também tem vários shows que acontecem em determinadas épocas. Por exemplo, todos os dias acontecem os shows de fechamento. De encerramento do parque. Que é o Happily Ever After. Que é um show de fogos. E um show de projeções no castelo maravilhoso. Que mostra vários personagens da Disney. Vários filmes da Disney. E é basicamente uma grande nostalgia. Uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. E acontece todos os dias no Magic Kingdom. Mas em determinados momentos. Como por exemplo o Halloween e o Natal. Existem festas específicas. Onde você pode ver shows específicos voltados para essa época. Por exemplo, tem um show de Natal. Onde a Elsa acende todo o castelo. Como se ela acendesse com gelo. Só que são luzinhas, né? Super legal. São shows voltados para o Natal. Assim como as parades são todas voltadas para o Natal. Com tema de Natal. E no Halloween também tem uma coisa mais macabra. Shows mais macabros. Que inclusive são liderados pelas três irmãs Sanderson. Do filme Abracadabra. E aí aparecem vários outros personagens vilões. Dos filmes tão famosos da Disney. Então os shows são todos voltados para Halloween. Inclusive a parade é toda voltada para o Halloween. Com personagens super diferentes. Que a gente não vê normalmente no parque. Assim como também os personagens que ficam no parque são totalmente diferentes e raros. Nesses tempos de Natal e Halloween. Que você não costuma ver quando tem dias normais no parque. E é por isso que eu amo tanto o Magic Kingdom. Ele é completíssimo. Tudo o que a gente precisa. Inclusive ele faz a gente querer ir mais vezes em diferentes épocas. Porque a gente... Sério, eu tenho muita curiosidade de conhecer a festa de Halloween. De conhecer a festa de Natal. Não se mudam, tá? A festa de Halloween e a festa de Natal são pagas. Você tem que pagar um ingresso a mais basicamente. Para entrar nessas festas. Mas é isso gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pesquisem muito bem antes de vocês irem para a Disney. E quem sabe na minha próxima viagem para a Disney. Eu posso mostrar tudo para vocês. Detalhe por detalhe. Como é que eu estou fechando as coisas. Como é que eu estou fazendo meus roteiros. Eu espero que isso aconteça muito em breve. Não esquece de se inscrever no canal. E deixar o seu like. Um beijo e até a próxima. Até a próxima.